Acho que vamos ficar mais. A CIDADE NO BRASIL Já. Podes buscar mais. Esta pipa também sai fora. E é já. Recolhemos agora. Agora aqui. E pronto. Vamos voltar com este gajo. Ver o que mais pega. Já agora. E aí E aí Eu acho que eu vou estar vendo aí around. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos cortar a árvore que estávamos a cortar há bocado, se calhar. Vamos cortar isso também. Tchau, tchau. 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 Vamos começar por isto, então. Deve ser mais fácil. Agora é a vez da tenda, mas antes temos de tirar alguma coisa daí. Não, não, não. Não, não, não. Vamos ver. Já, temos. Já está. Pronto. Agora sim, já temos a nossa tenda. Já, vamos tirar isto. Pronto. Já, vamos falar com estresse. Pronto. 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 Vamos ver o que é que há aqui. Ok, vamos voltar com este asque que está aqui perto de nós. Eu não expecto você. Vamos ver o que é que está aqui. Vamos ver o que é que está aqui. Vamos ver o que é que está aqui. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por assim dizer A CIDADE NO BRASIL 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 Agora só tenho a dizer-vos que Que assim se conclui esta aventura No Pália Uma aventura intensa e imersiva Feita para se mergulhar dentro dela Mas agora Até aqui vai acabando o vídeo Mas não sei antes pedir-vos que deixem Aquele like que vocês veem no vídeo abaixo E se o YouTube não tiver marafado Para desativar os comentários Podem comentar à vontade o que acharam deste vídeo aí em baixo E não se esqueçam também De se inscrever no meu canal E de clicar no sininho das notificações Para não perder nada e ficar ao tanto do que se passa no meu canal E partilha este vídeo Para a vossa família, amigos Mas partilha mesmo este vídeo Para a vossa família, amigos Para que querem ver esta aventura imersiva Para que querem ver este conteúdo que tenho no meu canal Que agora já está cada vez mais fixe E para que vejam também outros conteúdos Estivem no meu canal do YouTube e querem escrever Se caso gostem do meu conteúdo E a gente vê-se no próximo vídeo Por isso Já sabem Comentar Se o YouTube não tiver marafado Deixar like Se ainda não fizeram E não se esqueçam de se inscrever no meu canal E de clicar no sininho das notificações Tudo isso de graça E partilhar este vídeo Para fazer chegar a mais pessoas E quero escrever se caso gostem do meu conteúdo E queiram mais E a gente vê-se no próximo vídeo Agora sim Por isso Um grande abraço E queira E queira Fui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.